Presidente Baigorre, aqui estamos discutindo, na Teocomp, a questão do PL da IA. O senhor trouxe uma perspectiva interessante, baseada na experiência da agência. Está faltando competição no PL da inteligência artificial? O que eu acho que está faltando, talvez, a minha sugestão aqui, promovam não só os direitos, como já estão muito bem estruturados no projeto, mas também que promovam o desenvolvimento do mercado por meio da competição, por meio do compartilhamento de infraestruturas essenciais para o provimento de aplicações de IA. Então, essa é a reflexão que a gente traz aqui em Comantanatel, porque foi com esse tipo de medida de promoção da competição que a gente conseguiu revolucionar e disruptar o mercado de telecomunicações no Brasil. Uma coisa que você comentou similar é que também se trata de uma área onde grandes grupos dominantes estão estabelecidos nesse momento. As falhas de mercado e a estrutura do mercado, em termos de cadeia de valor, do posicionamento e tudo mais, é basicamente a mesma. Então, assim, a nossa lógica é mais ou menos a mesma. Você vê um mercado muito verticalizado, com grandes players se posicionando ao longo dessa cadeia de valor e trazendo riscos de abuso dos poderes de mercado por meio de fechamento vertical. E aí a forma de promover competição é garantindo que esses players com poder de mercado compartilhem com outros players as infraestruturas essenciais para participar do mercado. É aquela visão varejo e atacado que o PGMC trouxe para a telecom? Exatamente. É o mesmo modelo mental. Exatamente. A CIDADE NO BRASIL